Olá, bom dia meninas, sejam bem-vindas a mais um Mafa Mafa hoje é favoritos favoritos de abril estamos mesmo a dia 30 de abril e eu vou fazer um Mafa para vocês já tenho preparação de pele feita e está muito leve hoje só pus mesmo uma camadinha de base tenho aqui algumas imperfeições hoje tem a parecer muito duas borbolhinhas elas foram picadas de melga e vamos fazer vou utilizar uma paleta que é esta de paleta de blush de nudes da Maybelline e vou utilizar apenas uma sombra ela é assim e vou utilizar esta sombra aqui que é um cobre não tenho primer de sombra nos olhos e vou pegar num pincel hoje não tenho porque eu quero uma coisa bem bem suave vou utilizar um pouquinho de uma sombra mais escura que tenho aqui também na paleta a paleta não tem nomes esta paleta esfarela um pouco de tão macias que são as sombras elas esfarelam um pouco mas são bastante pigmentadas e bastante duradouras não é? não é? Vou colocar um bocadinho de micropore Olhem as fofinhas Vou colocar um bocadinho de micropore porque vou utilizar uma sombra um pouco mais escura Aqui no final do olho para fazer um semi-eyeliner Vou pegar no próprio pincel que vem na paleta e vou a esta sombra que é a mais escura de toda a paleta E vou sujar aqui o canto externo das pestanas É só para dar uma dimensãozinha Vamos lá Vamos lá Um canto externo Vamos lá E assim estão a ver como cai alguma sombra e depois vou buscar aqui uma sombra mais clarinha que é este rosa mais clarinho e vou passar no uso da sobrancelha e puxo um pouco para baixo também já tinha as sobrancelhas feitas aqui o canto interno com uma sombra também mais clarinha da paleta esta paleta tem uma boa combinação de cores pronto, ficou um esfumado só no canto externo do olho para alongar um pouco mais o olhar tiro e fica só assim agora com a sombra um pouco mais escura vou só sujar aqui o canto interno mas é mesmo só o canto interno o canto externo não, o canto externo mas mesmo só junto ao canto externo aquele bocadinho ali com a sombra mais escura e ficou e máscara de pestanas estou a colocar estou a colocar Smoky Lash da Make Up For Ever colocou muita máscara colocou muita máscara e depois já vem rímel colocadinho tanto máscara e pestanas colocado o olho ficou muito simples mais simples que isso não posso fazer e não quis nada de hoje muito porque eu hoje vou só fazer umas compras e depois venho para casa para fazer gravação de vídeos para vocês hoje vai ser um dia em que é só gravação de vídeos já há muito tempo que não fazia isso portanto eu vou aparecer várias vezes com esta make nas gravações tenho iluminador tenho blush isso tenho agora vou colocar um batom que é da It Style que desde que o comprei não tenho usado outra coisa porque na realidade é maravilhoso ele é 3 coisas ele é líquido mate e não transfere portanto são estes assim e é o número 4 é uma cor maravilhosa liga lá que não é bonito fica uma boca linda preenchida grande e fica tudo vou-vos mostrar o olho portanto ele fica assim aqui os borratadinhos só vão ver só uma sombra toda a pálpebra e depois com a sombra mais escura fiz este puxadinho que dá a sensação de eyeliner e está feito e está feito nos lábios pele feita mas apenas hoje com uma camada não tenho muita base e está feito meninas foi este o vídeo de favoritos do mafa mafa com favoritos de abril este mês foram poucas coisas mas foi aquelas que eu vos queria mostrar que foi a paleta de blush nudes que eu mais usei e que adorei e que adorei a paleta apesar de ter esferlar mas é dela ser tão as sombras são tão como é que eu ia dizer tão tão suaves que ela acaba por esferlar um pouco tem que se colocar o pincel e tirar pouca pigmentação tirar pouco pigmento para depois colocar na na pálpebra senão ela descai e acaba por cair aqui na zona da olheira mas tem sombras muito bonitas embora tenham os rosa que eu não sou fã mas tem este esta panóplia com este tom este tom estes mais escuros que foi o que eu usei eu usei este mais escuro e este e depois para o arco da sobrancelha foi este aqui portanto tem cores bonitas e acabam por durar todo o dia eu hoje não coloquei primer mas costumo colocar primer quando vou trabalhar primer não falta bom meninas espero que tenham gostado deste vídeo encontramo-nos no próximo um beijo no vosso coração e um bom fim de semana